Porque começou, rapaz, Tigrão, você nunca decepciona, né, Vila? Meu Deus do céu, o Tigrão venci o Goianésia de 2 a 0 até os 38 do segundo tempo. Mas com o Vila Nova, tudo é sofrido. Ô, papai, vamos lá. Ó, cruzamento do Naninho, quem sobe de cabeça é o pequenininho Alisson, mas ele tem estilo, atacante e batador. Olha lá, cruzamento com a canhota, a bola vai caindo, ele se antecipa aqui, cabeceio bonito. Alisson, você quer saber seu nome? Alisson, é do Tigrão, é do Vila. Isso daí foi o quê? 17 minutos do primeiro tempo. Depois o Alisson, ele retribuiu, deu assistência pro Naninho, Naninho também com categoria, dominou com a direita, meteu balasca a canhota, pá, na rede. 2 a 0 pro Tigrão. Aí, meu amigo, todo mundo achou que já tava ganho. Só que o Lucas Neviton foi lá do alto, de cucurucu, colocou a bola na rede, empatando não, diminuindo o prejuízo. 2 a 1. E aí, aos 44 do segundo tempo, Antigrão. Anderson Sobral, meteu o cabeção na bola e empatou o jogo. 2 a 2, placar final, jogo da volta, sábado, 5 da tarde, no Oba. Quem vencer estará na semifinal. Quem vencer? Se der um novo empate, 0 a 0, 10 a 10, mil a mil, 1 a 1, a decisão vai para os pênaltis. O Tigrão tem que vencer o jogo. Como ele não venceu aí, caiu pra terceira posição. Daqui a pouquinho eu vou colocar a classificação geral pra você. 1 a 1 a 1, 2 a 3. 1 a 2, 3. 1 a 2, 3. 1 a 2, 4. 2, 5.